Um trabalho sendo feito aqui, a troca de material do filtro russo. Essa troca tem mais de 20 anos que não tinha sido feita, então nós fizemos um projeto, licitamos essa obra e a empresa está aqui executando ela. Então é toda a troca do material do filtro russo. Então a empresa está retirando o material e vai colocar esse material novo lá. É muito importante para o tratamento da nossa água. Como também a pintura e uma escada aqui do reservatório, que também não tinha essa escada, esse acesso ao reservatório para as manutenções corretas. Então a gente já aproveitou dentro do mesmo projeto e englobou isso. Então nós estamos aqui com a troca do material do filtro e a pintura aqui do reservatório com a escada de acesso a ele. É importante a gente mencionar que este trabalho não impede o fornecimento de água na cidade. Não, não, não impede. Está normal o fornecimento de água, a gente conseguiu fazer esse remanejamento e está dando tudo certo. Então a população continua com água. Lembrando aqui que nós fizemos aqui o laboratório, que também não tinha. Então hoje aqui a nossa ETA é monitorada 24 horas com um funcionário. Então tem ali o laboratório, um banheiro que inauguramos esse ano. E agora fazendo essa manutenção aqui necessária para o bom consumo da nossa água, boa distribuição da nossa água aqui da nossa cidade. Bom, secretário, é importante a gente falar também que nós estamos passando por um momento muito quente. O consumo de água aumenta e é sempre importante a gente pedir para que a população tenha um pouco de consciência quanto a isso. Também. Nós sabemos que já iniciamos um período chuvoso, porém as chuvas não estão normais como os outros anos. E devido ao calor, que Alto Garça sempre foi um local mais fresco, com relação a Rondonópolis, nossa cidade vizinha, mas o calor está intenso. Então o consumo também está intenso. Nós temos chegando aí o reservatório, consegue diminuir aí o fluxo de água devido ao consumo. Então a gente sabe que está calor, todo mundo acaba usando mais água também. Então a gente está mais um ano, mais um fluxo que não é normal nessa época aqui na estação de tratamento. Geralmente é no período da seca e nós estamos aqui agora em dezembro tendo um consumo excessivo de água.